Um homem, um tanque, uma cama Essa era a cena que acontecia todo dia Em vermelha Um dia muda a cena Pois um personagem Nazareno apareceu Agora era um homem, um tanque e uma cama E o filho de Deus Ele pergunta Que explicação Então o homem falou Meu problema é o tanque A minha vez passou Era um homem, uma cama ou um tanque Mas assim disse o Senhor Parabítico Levanta-te Esquece o tanque Nunca mais você volta pra dar Mas na canção poderá Sempre carregar Quero não esquecer o teu passado Nem também quem chegou Há momentos que Jesus Do mal é para nada Que ela não esquecer o teu passado Sempre onde ele se inspirou O homem estava em Jerusalém Não desistia de ninguém Mas na canção poderá Mas na canção poderá Mas na canção poderá Mas na canção poderá Ele também chegou E ao estender A sua mão Desagraduras e milagres E uma chuva de ilusão Não vai esquecer De onde você surgiu Era um homem, um tanque Mas ele te viu Ele curou você Mandou caminhar Seja que o tanque Mas na canção poderá Carregar pra não esquecer Quem te curou Pra não esquecer Quem a mão estendeu De glória a ele Escalte a ele Pois através da canção Verás a glória de Deus Você pode cantar Mas a glória de Deus Você pode pregar Mas a glória de Deus Você pode crescer Mas a glória de Deus Você pode ficar rico Mas a glória de Deus Você pode cantar Mas a glória de Deus Você pode pregar Mas a glória de Deus A glória a ele Escalte a ele Pois através da canção Verás a glória de Deus E se acontecer de Deus te usar Para ganhar vidas onde você passar E ao estender a sua mão, sensaturas de milagres e uma chuva de ilusão Não vai esquecer de onde você surgiu, era o homem do tanque, mas ele te viu Ele curou você, mandou caminhar, deixa-se o tanque Mas a tua pareta carregar pra não esquecer Quem te curou pra não esquecer, quem a mão se estendeu Tem glória a ele, exalte a ele, pois a cabeça canta, é a glória de Deus Você pode cantar, mas a glória é de Deus Você pode pregar, mas a glória é de Deus Você pode crescer, mas a glória é de Deus Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus Você pode cantar, mas a glória é de Deus Você pode pregar, mas a glória é de Deus A glória a ele, exalte a ele, pois a cabeça canta, é a glória de Deus Perce a glória é de Deus